Será que assim? Olha, eu não sei que espécie de cobra é essa. Não sabe? Olha. Põe aqui dentro do carrinho pra gente filmar ela melhor. Ei. Olha só. Uau, que linda. É linda, mas é perigosa, meu amor. É linda, super linda, mas é perigosa. É, eu não sei que cobra que é essa. É? Eu não sei que espécie de cobra é essa. Cuidado, ela te picar, cara. Meio pequenininha assim, ela tem vênia da bexiga, viu? Se for jararaca, né? Eu como ela com coco. Sabia? Você come ela com coco? Cuidado. Sabia que tem cobra que não pica. Sabia que tem cobra que não pica. É, né? E ela tem um detalhezinho branco bem na cabeça, né? Bem na cabeça? É. É, vê se ela dá o bote. Olha, ela se armou pra dar o bote, tá vendo? Mas ela é mansinha, ó. Ela não é muito agitada, que nem a... O quê? Nem a jararaca, não. Jararaca é virada no giraia. Jararaca é barba virada na gota. É, a gente vê uma jararaca bem no meio da esquina do seu chapéu. Ela nem rampa da bote, nem nada, né, ó. Rapaz, não sei que cobra que é essa, não. Tu conhece? Nunca nem ri, é essa dessas gírias aqui. Não, ainda bem com essa marca branca no pescoço, né? Essa daqui? Se não, ela é uma raça de outra... É, jararaca com outra raça, eu acho. Será? Mas é difícil eles se misturarem. Essa daí é um filhote de uma zararaca. E ela é mansa, ó. Se fosse a jararaca, ela já estava atacando virada no giraia, já. Essa daí é uma cobra mansa. É. Cobra mansa. Vamos jogar ela pra longe? Não! Desse era um carrinho, ó. Não, cobra é perigoso. Desse era um carrinho, por favor. A gente não sabe que espécie que é essa.